Canal Autodidata e Sugai Walks, a representante oficial Motul no Brasil. Seguro é na Bertuccelli Corretora. Faça uma cotação, informe o canal e ganhe descontos. E não se esqueça de acessar a loja do canal clicando no card fixado no topo. Bom dia pessoal. Tá frio, hein? Tá bem frio em São Paulo, esse ano, no mês de maio. Bom, vamos continuar aqui a bateria de testes. Eu vou mostrar pra vocês aqui a partida a frio com o óleo 5W20 Motul Save Light. Eu fiz aqui a aplicação no lugar do 530, que é a recomendação no Brasil. Então acompanhem comigo aqui, né? E vocês já vão entender por que é tão importante esse momento da partida a frio. Tá bom? O motor tá geladão. Eu só abri o carro hoje, não girei nem a chave ainda na ignição. Tá bem frio aqui em São Paulo. Podem ver, ó. Tô bem agasalhado aqui. Mas eu acho que aqui vai marcar uma temperatura maior. É, 14 graus, né? A sensação térmica aí deve estar em torno de uns 9 graus, acredito eu. Mas vamos ver como que tá a partida com o 5W20. Que maravilha! Que maravilha! Comparado com o 530. Agora vamos ver a normalização da marcha lenta. Vamos ligar o timer aqui. A normalização da marcha lenta, pessoal, é quando o giro aqui ele diminui. Já normalizou. Aí, ó, tá baixando. Com menos de 20 segundos, com 12 segundos. E olha que eu demorei um pouquinho pra ligar o timer. A marcha lenta já começou a normalizar. Galera, eu tô começando a não ter dúvidas de que o consumidor brasileiro, ele é muito fácil de ser enganado mesmo. Eu, sinceramente, tô impressionado, né? E depois eu devo satisfações a vocês. Eu vou dizer por que eu interrompi a bateria de testes com o óleo da PIC, né? Antes que vocês falem, ah, o óleo da PIC não presta. O cara falou que ia rodar um ano e de repente desistiu. Não é. Eu tive uma motivação pra isso. Mas vai ser assunto pra outro vídeo, tá bom? E eu pretendo gravar esse vídeo amanhã, dando uma volta com o carro, com a GoPro na testa, tá? Com o Headstripe. Vai ser muito legal. A gente vai dar uma volta com o carro. Mas, nesses dois dias eu já percebi coisas muito boas. Simplesmente trocando a viscosidade do fluido e aplicando o Motul Engine Clean. Cara, Motul é top, tá? Não é à toa que eu sou apaixonado pela marca. Sempre defendi o uso dos produtos da Motul. E eu tô muito feliz de estar fazendo esse teste pra Sugai Walks. E eu tô começando já a recomendar a vocês a fazer a aplicação do Engine Clean. Só a troca de viscosidade, né? Antes que alguém questione. Eu não tô dizendo, não, troque, né? Aí vai do ministério de vocês, né? A decisão que vocês vão tomar aí. Mas eu tô impressionado, realmente. O motor tá gelado, galera. Gelado. E é impressionante. É simplesmente impressionante a característica. E eu tô dizendo isso, pessoal. Assim, eu tenho uma visão mais clínica, né? Um sentimento mais clínico, posso dizer assim. Sobre esses comportamentos. Tem aquele dono de carro que não se importa. Ele não faz nem ideia da importância da partida a frio no veículo. Uma coisa que eu fiquei impressionado também. Quando você dá a partida no seu carro de manhã. Repare. Por uma fração de segundos, você ouve um ruído metálico que vem de dentro do motor. É um... E de repente ele para. É o momento em que os cilindros sobem e descem sem óleo. É o momento em que o óleo ainda não chegou no topo. E não escorreu pela camisa. Então, a lubrificação está bastante comprometida. Esta fração de segundos. Todos os dias isso acontecendo. É suficiente para elevar o desgaste do motor do seu carro. Então, essa fração de segundos na partida a frio. É a mesma coisa do que você rodar tantos quilômetros aí. Com o motor lubrificado. E são muitos quilômetros, né? Outra coisa importante também. Eu tô trocando uma ideia com vocês aqui. E tô de olho aqui na temperatura. Eu percebi que com o óleo 5W20 a temperatura sobe mais rapidamente. E aí entra a questão do arrefecimento, tá pessoal? A temperatura subir mais rápido é preocupante? Não. Pelo contrário. É tranquilizante. Significa que o motor está atingindo a sua temperatura de operação de forma mais rápida. Esse carro tem muitas sondas. Tem muitas leituras de parâmetros. Tem muita assistência eletrônica. E quando o motor atinge a temperatura de operação mais rapidamente, as sondas vão diminuir a mistura. Quando o motor está muito frio, ele fica adestrito à mistura rica. A injeção vai adotar a mistura rica exatamente para elevar a temperatura do motor. E isso é muito importante para o consumo de combustível, dentre outras coisas. Quando ele atinge uma certa temperatura, as sondas vão fazer a leitura e eles vão ajustar uma mistura mais pobre. Ou uma mistura ideal, de modo a consumir menos. Então aqui, com 4 minutos e meio, o ponteiro da temperatura já está subindo, devagarzinho. E o carro está parado. Antigamente, tinha um carro pessoal que você era obrigado a esperar ele esquentar um pouquinho antes de sair. Hoje não acontece mais isso. Que nem aqui, eu poderia muito bem sair com o carro normalmente. Não ia interferir em nada no desempenho. Mas houve uma época. Tem alguns modelos que dependem desse prévio aquecimento. Bom, enquanto ele vai aquecendo, eu gostaria então de aproveitar a oportunidade. Eu vou abrir aqui o estúdio, tá bom? E vou ler alguns comentários, né? Eu vou reagir aqui a alguns comentários que eu recebi nos vídeos e mandar um salve aí. O Alisson Clayton, esse cara legal. Ele sempre comenta nos vídeos. E sempre quando eu subo o vídeo, ele é um dos primeiros a comentar. Alisson, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Eu espero que você esteja dando joinha nos vídeos aí. Fico muito feliz com os seus comentários. E o Alisson, ele disse ontem que o vasilhame da Motul gerava desconfiança porque ele tinha o rótulo de importação de um produto envasado no Brasil. E gerava desconfiança. Então aqui Alisson, tirei o rótulo. Pronto. Resolvido. Agora você não desconfia mais? Pessoal, é o seguinte. A Valvoline, a Valvoline, ela é americana, mas a empresa que faz o envasamento dela aqui é a Uzi Química, em Guarulhos. A fórmula vem de fora e foi confiada a Uzi Química, a produção dos fluidos Valvoline. Com a Motul não é diferente. A Motul confia no Brasil a uma empresa, essa empresa homologada, e eles recebem a fórmula, as bases, os aditivos, e o envasamento é feito aqui. Isso acaba dando em sejo a falsificação, infelizmente. Bom, mas é isso aí. É o seguinte, pessoal. Perguntaram também se eu faço uso do Militec, porque eu nunca mais usei Militec. Uso sim, tá, pessoal? Aqui, ó. O selinho do Militec tá aqui. Eu falei muito do Militec no canal Overauto e depois eu vou dar a minha opinião sobre o Militec, tá? Inclusive eu vou falar sobre o Nanotec da Colby e o Motorcoach, que é outro produto que tá chegando na lojinha do canal. Ó, temperatura, ó. Eu tô enrolando nesse vídeo aqui, mas só pra gente acompanhar. Ó, ponteiro subindo, ó. Com seis minutos já começou a subir. Bacana, tá? Porque antes o carro demorava pra esquentar. E carro que demora pra esquentar tende aí a aumentar o consumo. KGB 0070. Esse é o cara, meu. KGB 0070, eu tenho que mandar um abraço pra você. E diga-se de passagem, o YouTube mandou uma notificação pra mim, dizendo que você é um dos inscritos mais assíduos e que você é o único que comentou em todos eles. Não tem um vídeo no canal Autodidata que não tenha participação do KGB 0070. E esse cara é muito inteligente, ele faz uns comentários muito coerentes. Ele me mostra que tem realmente um conhecimento técnico muito bacana. Tá sempre comentando, então, KGB 0070. Eu, quando enxergo essa foto de Beethoven aqui, eu não sei, mas eu acho que você deve se parecer com ele. Cara, legal. Bacana, muito obrigado. O YouTube pediu pra eu dar mais atenção e carinho pra você, porque você é assíduo. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco comentários no mesmo vídeo. Valeu, KGB 0070. Luiz Humberto Marques da Silva, muito obrigado. Ele faz a opinião dele aqui, ó. Na minha humilde opinião, faz sentido a explicação do engenheiro em usar 5W30 em razão das condições climáticas. Luizão, eu acreditava nisso também, mas eu tô começando a rever o conceito, tô mudando de ideia. Tá bom, e a prova, uma das provas tá aqui. Você viu como é que tá a partir da frio. E, ó, já tá totalmente normalizado com oito minutos. Já normalizou há muito tempo, né, que eu tô aqui falando esse monte de coisa aqui. Ó, a temperatura já tá quase já em estágio de operação, com o carro parado. Então, ó, não sei. Vamos começar a rever isso aqui, ó. Alisson Luan, você pretende pegar um Fusion da nova geração? Não. Não pegaria. Fusion boca de bagre, eu acho lindo. Brincadeira. Mas não, gosto do meu G2, tô muito feliz com ele. O Fábio Abreu, de Minas Gerais. Vou continuar com o Motorcraft 5W30, mais Militech aditivos. Bacana, não tem problema nenhum. É a sua escolha, o carro é seu, né. Se você se sente mais seguro, ótimo. Como eu disse aqui, eu não tô sugerindo que você faça isso. Se você quiser fazer, beleza. Tem um outro comentário aqui muito bacana. Inclusive, é uma pessoa que eu tô devendo um salve. É o Fabiano Schmidt. Fabiano Schmidt. Que, inclusive, tem uma historinha legal, pessoal. É o Fabiano Schmidt aqui, ó. Fabiano Schmidt. Rafael, tudo bem? Quando você fez o flush com o produto da Kobe e colocou o óleo da PIC, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a partida bem rápida. Olha aqui, Fabiano, que legal como é que ficou com o 520 Save Light da Motul. Vamos abrir o comentário dele aqui, ó. Aquela condição vinha se mantendo até agora? Você achou que esse flush deixou mais rápido a partida? Muito, Fabiano. Bastante, tá certo? Vale a pena. Inclusive, depois eu vou fazer um comparativo também do flush da Kobe com o da Motul. Cada um eu percebi peculiaridades diferentes, tá? São ótimos produtos, mas eu percebi umas pequenas diferenças, mas isso vai ser assunto pra outro vídeo. O Fabiano Schmidt tem uma história engraçada. Vejam só que mundo pequeno. Pra quem sabe, eu trabalho como advogado também. E um pouco antes dessa pandemia, eu fui no fórum e tava bem tenso, tava, confesso que eu tava muito irritado com o novo Siscondejota, né? Quem aí é inscrito e advogado e atua aqui em São Paulo sabe do sistema de alvará eletrônico do Siscondejota. A parte me ligando o tempo todo, achando que eu estava gastando a indenização dele com o meu carro, né? Sempre acontece isso, é uma mazela da advocacia. Então eu entrei no fórum, bastante tenso, e fui lá no Banco do Brasil e conversei com a Ana, que é irmã do Paulo, que inclusive eu conheço desde a época do colégio, nós estudamos no mesmo colégio aqui, lá em 1990 e nada, e eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda e tal, e aquela tensão, falei, olha, me desculpa, eu tô tenso, mas não é com vocês, é com o sistema e tal, e tal, e conversando, conversando, ela falou, não, doutor, por favor, tenha um pouquinho de paciência, tá pendente de assinatura aqui no sistema e tal, falei, não, tá bom, Ana, muito obrigado, né? Com licença, a hora que eu estava saindo, ela falou assim, é, doutor, posso perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Você grava vídeos de Fusion? Eu falei, gravo. Ela falou, ah, então, meu esposo adora o seu canal, tá sempre assistindo. Eu falei, meu, eu já conheço a voz desse cara e acho que eu sei quem é. Falei, tá, sou eu mesmo, então, Fabiano, um abraço pra você, cara, fica com Deus, muito obrigado pela sua audiência, o que você precisar, estamos aí. E um salve pro Clube do Fusion G1, que é um perfil do Instagram, Clube do Fusion G1, eu achei legal, ele publica nos stories, né, algumas coisas que eu posto aqui, pelo que eu percebi, é um clube muito bacana e idôneo lá de Goiás. Fiquei muito feliz aí, de fazer contato com vocês, então, ao Clube do Fusion G1, ao seu moderador e todos os seus membros, um forte abraço, fico bastante feliz. Seguinte, pessoal, ah, se eu me esqueci de alguém, pessoal, me perdoem, mas é muita gente, né, e eu tento aqui, na medida do possível, interagir com todo mundo, mas muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando esse teste, né, junto comigo. Então, aqui, ó, 12 minutos, acredito que o vídeo esteja já beirando 14 minutos, minutos, é, desculpem aí novamente essa demora, mas vejam que o carro já atingiu a temperatura. Só pra finalizar o vídeo, então, é, vamos abrir aqui, deixa eu tentar abrir aqui o, o torque, bacana, deixa eu ver se eu tô com o Bluetooth ligado, tá ligado o Bluetooth. Vamos ver aqui, teste de resultados, aí, ó, tudo verdinho, tudo já pronto pra operar, tá vendo, ó, não tem nenhum conflito. E aqui, há 12 minutos. Quando eu usava o 530 aí, antes do flush, vez ou outra aparecia um parâmetro em vermelho aqui, que tava pendente, ó, então aqui você tem, ó, porque assim, pessoal, ainda que esteja algum parâmetro em vermelho, quer dizer que aquele sensor, ele não concluiu a leitura dele, né, então aqui, ó, com 13 minutos, eu acredito que muito antes já foi completado, ó, cara, é muito satisfatório, dá uma alegria muito grande passar um scanner e ver que não tem problema nenhum nos sensores, nos parâmetros de leitura do carro. Olha, tudo verde, tudo perfeito, ó. Cada pontinho verde desse aqui, cada linha, é um sensor, né, que fez a leitura na partida a frio, né, aqui, ó, sensor de oxigênio, sensor 1, sensor 2, né, aqui, ó, sensor tal, sensor tal, então assim, isso aqui já é uma coisa mais técnica, tá, isso aqui eu não tenho um aprofundamento, talvez alguém que tenha mais conhecimento técnico sobre isso possa dizer. Mas aí, tudo verde, né, ó, temperatura normal, vamos tentar ver outro parâmetro aqui, informações em tempo real, quer ver, vamos ver aqui, ó, tem alguns parâmetros que estão incompletos, tá vendo, que nem aqui nesse manômetro aqui, é porque tem alguma coisa que talvez seja completada depois, porque o carro está parado, né, ó, sensor catalítico, sensor de O2, sistema de combustível incompleto, isso é porque eu não comecei a rodar com o carro, tá, se depois que ele começa a andar, ele começa a ler esses parâmetros, né, então, parâmetros que só são lidos com o carro em movimento. Aqui nas emissões, ó, emissões sem DTC, tudo terminado, tudo verdinho, tudo bacana, né, então, assim, é lógico que o torque não é um aplicativo profissional, esse aqui é a versão paga, tá, pessoal, mas já dá pra ver que o carro está em perfeito estado. Então, pessoal, é isso, esse é o segundo vídeo, teste da partida fria, ó, eu ia gravar menos de 10 minutos, mas já fiquei enrolando, então eu vou finalizar ele aqui, quer ver, vamos dar só mais uma girada com o motor agora, com a temperatura ideal, só pra ver, vamos lá, vamos ver como é que tá. Cara, incrível! Ah, e outro comentário também do inscrito que, ah, tá fazendo barulho de tuxo, não é não, amigão, é que essa GoPro que eu uso, é a Hero Black 7, ela tem 5 ou 7 microfones e ela acaba captando esse barulhinho, né, toda vez que eu faço a gravação aparece, tem outros vídeos, né, o pessoal falando de barulho de tuxo, mas aqui, ó, eu não estou ouvindo, mas a câmera vai, é, transparecer esse barulho depois. Mas incrível, incrível, eu realmente estou impressionado com o teste. E estou começando a me convencer de que a viscosidade adotada pela Ford no Brasil foi um erro. Eu estou começando a crer, não estou convicto ainda, não vou sugerir que você siga esse teste, né, porque nós vamos, ainda, tá, ainda nesse momento. Vai subir um terceiro vídeo, mas eu estou achando incrível a qualidade do produto Motul, esse aqui é o API Service SN, 5W20, atende todas as normas americanas e, inclusive, a Motul assegura que esse óleo pode ser misturado com outros de base sintética, semisintética e mineral, que não forma borra, é uma fórmula nobre, muito avançada e muito, muito legal, muito bom. Então é isso, pessoal, o que vocês estão achando? Deixem nos comentários, tá, participem aqui. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, dar o joinha, tá bom? Que ajuda muito na propagação. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo aqui para concluir o teste. E muito obrigado a Sugai Walks também. Tchau!